E aí pessoal, um vídeo rápido mostrando a viagem de trem que fiz, trajeto de Machu Picchu até a cidade de Cusco. Eu peguei o trem na parte da tarde depois que visitei o sítio arqueológico Machu Picchu pela manhã. Caso queira saber sobre os preços, reservas, categorias de trem, veja no meu vídeo anterior que fiz do trajeto de Cusco até Machu Picchu. Conforme comentei anteriormente, na volta eu escolhi a opção mais barata, sendo a categoria Expedition. Se vocês ainda não viram o vídeo anterior, eu havia vindo para Machu Picchu na classe intermediária, a Vista Dome. Então depois vocês façam o comparativo entre as duas categorias. Mas resumindo, a diferença entre as duas é que na Expedition, que eu estou agora, a mais barata, ele não possui ar-condicionado que nem a outra que é a Vista Dome. Somente tem a ventilação das janelas, eles não oferecem lanches ou bebidas e você terá que comprar dentro dos vagões. Eles passam assim com carrinhos, eles vendem balinhas, chocolates, cervejas, bebidas e alguns lanches. Recomendo assim, caso alguém ande da categoria Expedition, antes de você embarcar, passa no mercado, compra lanche e bebidas para você consumir dentro do trem. Sai bem mais barato. Outro detalhe é que a área envidraçada, ela é um pouco menor, pois as colunas do trem, ao invés de terem janelas, ela é apenas forrada em madeira, conforme eu vou mostrar já já. Pelo menos na classe Expedition, ele possuía o teto com área envidraçada, então ele não prejudicava em nada a visibilidade. Vou mostrar na próxima parte, já já. Uma outra dica que também esqueci de comentar no meu vídeo anterior, quando você for fazer o trajeto de Cusco até Machu Picchu, eu recomendo você escolher os assentos do lado esquerdo do trem, pois você terá uma vista, uma paisagem melhor e você estará contornando ao rio. E na volta de Machu Picchu para Cusco, escolha os assentos do lado direito. Então você sempre vai estar andando e tendo uma melhor vista durante o trajeto. Então, conforme eu estou mostrando para vocês, a Expedition também possui uma área envidraçada. As mesas eram um pouco menores, então com isso você tinha um espaço um pouco maior. E as colunas, ao invés de terem janelas, eles são forrados assim em madeira, então é meio que diminui um pouco assim a área envidraçada. Mas no geral assim, não senti assim tanta falta. Em relação ao atendimento, eu gostei, teve um bom atendimento de cabine ou dos vagões, mas o único porém são os preços elevados cobrados da passagem. Mas vale sim a experiência e gostei, gostei bastante de ter feito essa viagem nesse trajeto. E está vendo essa paisagem linda, esse rio ao lado, então foi bem interessante. É basicamente isso, fiquem com o restinho do vídeo, espero que vocês gostem, curta e se inscreva no canal. Valeu! E aí 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 E aí